Olá, pessoal, aqui é o Daniel Marinelli e sejam bem-vindos a mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual. Hoje, vamos falar sobre o desempenho da carteira de julho e a nossa recomendação para agosto. Nos Estados Unidos, o destaque de julho foi a desistência de Joe Biden na candidatura aqui à reeleição, declarando apoio à vice-presidente Kamala Harris na disputa aqui das eleições em 2024. O desfecho dessa corrida eleitoral tende a trazer volatilidade para os mercados, inclusive aqui para o Brasil. Sobre os juros, a decisão aqui do Banco Central americano foi de manter a taxa de juros inalterada em 5,5% ao ano pela oitava reunião consecutiva. No mês passado, os indicadores de inflação fortaleceram aqui o debate sobre os cortes na taxa de juros ainda no segundo semestre, com a inflação nos Estados Unidos aqui registrando números abaixo do esperado e reforça a percepção do processo de desinflação. Em relação à atividade econômica, a primeira leitura aqui do PIB americano no segundo trimestre mostra avanço aqui de 2,8%, sustentado pelo setor de serviços. Nesse cenário, aliado aqui à desinflação, reforça nossa perspectiva para o movimento aqui de soft lending na economia americana. Com tudo na mesa, nosso time aqui de economistas acredita em dois cortes na taxa de juros americano em 2024, nas reuniões de setembro e dezembro, levando aqui a taxa de juros para cerca de 4,9% ao ano. No Brasil, o Copom manteve a taxa Selic em 10,5% ao ano na reunião de julho. Nesse encontro, o comitê reforçou a postura cautelosa, dada a percepção de risco fiscal desafiadora e as expectativas de inflação ainda desancoradas. Aqui é fruto da maior persistência da inflação de serviços por conta de uma atividade forte e uma taxa de câmbio persistentemente depreciada por conta das políticas econômicas internas e externas. Sobre a inflação, o IPCA 15 para o mês de julho registrou uma alta de 0,3% no mês a mês, acima da projeção do mercado. Além disso, os indicadores de difusão também aumentaram. Diante desse cenário, nossos economistas revisaram a projeção para o IPCA de 2024, saindo de 4,3% para 4,4%. Por outro lado, o governo publicou o relatório de receitas e despesas primárias, que contempla o contingenciamento aqui de despesas de em torno de R$ 15 bilhões, medida que foi adotada para que a meta do primário seja cumprida. Mesmo assim, novas mudanças nas projeções do governo serão necessárias para acomodar as despesas obrigatórias, o que eleva o grau de incerteza aqui no quadro fiscal. Por enquanto, a nossa equipe de economistas optou por manter a Selic Terminal em 10,5% para 2024 e 2025. Por fim, a regulamentação da reforma tributária do consumo gerou repercussões no mercado de fundos imobiliários agora em julho. A principal pauta foi a possibilidade de cobrança de impostos sobre as receitas imobiliárias dos fundos, o que gerou, claro, preocupação entre os investidores. O projeto de lei, que já foi aprovado pela Câmara e agora segue para o Senado, determina que os fundos de tijolo podem optar pelo pagamento dos novos impostos, que é o CBS e o IBS. Caso esses fundos optem pelo pagamento, os fundos teriam aqui créditos tributários para abater em outros impostos. Portanto, os fundos imobiliários permanecem isentos de impostos sobre a receita, sendo facultativa a escolha de ser contribuinte ou não. Essa opcionalidade retirou os temores do mercado sobre a potencial tributação na receita desses fundos, uma vez que entendemos que a maior parte desses fundos seguirá optando pela isenção tributária. Por conta da retirada desse temor sobre a tributação, os fundos de tijolo apresentaram uma alta no último mês. Nossa carteira recomendada apresentou uma alta de 1,1% em julho, ao passo que o IFIX registrou alta de 0,5% no mesmo período. No ano, nossa carteira registra alta de 2,2%, ao passo que o IFIX registra uma alta de 1,6%. Sobre as mudanças na carteira, estamos reduzindo nossa exposição em VILG11, BRCA11 e RBRP11 em 0,5% cada fundo. Essas mudanças visam realizar um rebalanceamento estratégico em nossas posições de fundos de tijolo. Na outra ponta, estamos aumentando a participação de KNCR11 de 1,5%. Entendemos que o aumento de posição é feito em um momento interessante, pois o fundo acaba de encerrar uma nova emissão de cotas com captação de 1,2 bilhão de reais e pretende investir em ao menos 8 novos CRIs com remuneração média de CDI mais 2,2% ao ano. Acreditamos que esse patamar é bastante atrativo e que ajuda na tendência de manutenção dos dividendos do fundo no médio prazo. Com o resultado dessas movimentações, nossa carteira agora apresenta uma liquidez média diária em torno de 6,4 milhões de reais e um dividend yield médio de 10,5%. Atualmente, temos preferido fundos que apresentam perfil mais conservador, seja por meio de alocação em fundos de crédito ou por meio de ativos de tijolo que apresentem exposições em contratos atípicos. E é isso, pessoal. Vamos encerrando mais um vídeo da carteira recomendada. Para mais detalhes do portfólio, consulte o nosso relatório aqui do BTG Pactual, que inclusive deixamos o link na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o próximo mês. Tchau. Tchau.